Olá pessoal, me chamo Rafael Carvalho, eu sou biólogo, professor, sou mestre em práticas em desenvolvimento sustentável e vou estar aqui com vocês ministrando esse mini curso de legislação ambiental brasileira. Esse mini curso vai ser feito em seis módulos e hoje a gente vai começar o módulo 1 falando sobre o histórico da legislação ambiental no Brasil. Então, a partir da década de 80, o Brasil começa a construir sua legislação ambiental de uma forma mais sólida. Existiam outras legislações antes, mas nessa década de 80 e 90, começa a se criar uma série de legislações e algumas delas vigoram até hoje e a gente vai estar analisando isso nessa primeira aula. A gente vai falar, por exemplo, sobre a Política Nacional de Meio Ambiente de 1981, que criou o SISNAMA, o Sistema Nacional de Meio Ambiente. Vamos falar sobre Política Nacional de Recursos Hídricos, sobre a Constituição Federal de 88, que num artigo explicita o direito de todos a um ambiente saudável, a criação do IBAMA e uma série de outras legislações também dessa época. Então, não esqueçam de, no final da aula, interagir pelo Google Classroom, pela plataforma. A gente vai ter algumas perguntas no final da aula e vocês vão poder estar interagindo comigo pela plataforma.